Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre as mudanças, novas regras do PIX pelo Banco Central. Mudou tudo, agora sim já está funcionando as novas regras. O que muda para você, o que muda para os MEIs é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já temos um vídeo no canal falando das mudanças que estavam chegando do PIX, agora mudou tudo? A partir do dia 4 de outubro as mudanças do PIX começou a todo vapor. O que muda, Leandro? O que vai acontecer com a gente referente às mudanças que o PIX trouxe? Vamos dar uma olhadinha nessa nota e depois destrinchar juntos o que vem acontecendo com o PIX. Veja, entenda as novas mudanças no PIX que passa a valer a partir desta segunda-feira. O Banco Central criou um pacote de novas regras para garantir mais seguranças nas transações por meio do PIX. A principal delas é que o limite de transferências de valor do período da noite vale a partir desta segunda-feira, dia 4 de outubro. As demais vão entrar em vigor dia 16 de novembro. O limite estabelecido para transferência é de R$ 1.000,00 no horário das 20h às 6h da manhã. A regra é para as transações entre pessoas físicas, incluindo os MEIs, microempreendedores individuais. Também será possível pedir a ampliação, porém esse tipo de alteração não será automática, também como medida de segurança para inibir, por exemplo, sequestro relâmpago, e o banco terá entre 24h e 48h para atender os pedidos. Outra medida de segurança é a possibilidade de cadastro de contatos que poderão receber PIX acima de R$ 1.000,00 a qualquer hora do dia. Neste caso, a alteração também só vale após 24h do pedido. No final de dezembro de 2020, havia 56 milhões de usuários do PIX, segundo o Banco Central. Já no final de agosto de 2021, o último balanço divulgado são R$ 106,6 milhões. O aumento se deve à praticidade. O PIX não tem tarifa, é concluído na hora e quem manda dinheiro só precisa da chave do favorecido, que pode ser um e-mail, um número de telefone celular, CPF ou chave aleatória, ou até mesmo CNPJ. Com isso, atraiu também golpistas. Em janeiro, o pesquisador William Douglas de Almeida, 36 anos, que faz pós-doutorado em NaUSP, teve seus dados utilizados por uma quadrilha que tentou dar um golpe por meio da modalidade. O golpe começou com a clonagem do seu WhatsApp. Eu estava vendendo um apartamento e entrar em contato fingindo ser site onde eu tinha cadastrado o imóvel, pedindo a confirmação de dados. Assim que eu fiz isso, a quadrilha começou a se passar por mim e pedir dinheiro para os meus contatos, conta. Na mensagem, os golpistas diziam que não estava conseguindo fazer o pagamento via PIX de R$ 1.130 e pediram ajuda com a promessa de devolução do dinheiro no dia seguinte. Por sorte, ninguém depositou. Por ser instantâneo, o PIX passou a ser uma alternativa para o uso do cartão de débito. Para os comerciantes, também é mais trativo, porque não tem taxa, diz Caio Mastrodomênico. Analista Econômico da Valus Capital. Ele avalia que com mais regras de segurança, o PIX será uma ferramenta ainda mais popular entre os usuários de bancos, principalmente aqueles que têm receio de golpe nos caixas. Um dos pontos principais também de atenção é você tomar cuidado com grupos do WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, onde isso daí está contaminadíssimo realmente de pessoas de má índole atacando, atuando com força total para enganar você. Eles pedem seu telefone, pedem seu e-mail e começam a disparar mensagens instantâneas para você, exigindo ali que você clique no link, que você faça isso, faça aquilo. E se você não tiver realmente o conhecimento e o cuidado, acaba clicando nesses links e caindo talvez no golpe. E aí possivelmente eles acessam os seus dados e começa então aquela turbulência de informações pedindo, pedindo, pedindo para vocês. Então, tome muito cuidado referente a isso também. A mudança do PIX que começou a valer a partir de 4 de outubro, conforme as regras. Veja. A partir da segunda-feira, dia 4 de outubro, três importantes mudanças começam a valer. Limite de transferência entre 20 horas e 6 horas da manhã. O limite de transferência via PIX será de R$ 1.000. A regra também vale para TED, transferência eletrônica disponível. Mudança 2. O cliente poderá pedir a ampliação do limite, porém a aprovação do pedido se dará entre 24 horas e 48 horas após a solicitação. E mudança 3. Transferência camarada. Outra possibilidade é cadastrar contatos que poderão receber PIX acima de R$ 1.000 a qualquer hora. Neste caso, a alteração também só vale após 24 horas da solicitação. Essas são as três novas mudanças do PIX que começou a valer a partir de segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021. Lembrando que você pode sim pedir aumento do limite do seu PIX de R$ 1.000 ou mais mediante a solicitação e pode demorar entre 24 horas e 48 horas a alteração do PIX. Se você quiser ter mais segurança ainda, você pode cadastrar os contatos do PIX para enviar com valores maiores para os contatos cadastrados do PIX. É uma dica legal também. Agora vamos ver as mudanças que vão acontecer agora em novembro. Veja. Bloqueio por cautela. Em caso de suspeita, o banco vai poder bloquear o crédito na conta do destinatário do PIX. De dia, este bloqueio será 30 minutos e à noite será de 1 hora. Quem estiver recebendo o PIX será avisado sobre o bloqueio temporário. Alerta de laranjas. Usuários do PIX terão que passar por etapas extras de confirmação da operação, nas transações envolvendo contas marcadas no DICT, inclusive para fins eventual recusa seu processamento, combatendo assim a utilização de contas de aluguel ou laranjas. Bem, gente, essas mudanças do PIX é realmente muito importante. Eu aconselho vocês que naquelas contas que você não usa transferência, não fazem PIX, deixe o mínimo do mínimo. Se bobear, até mesmo tirar a chave PIX dali para não ter nada, para vocês não correr risco algum. Mas se você é um usuário da conta corrente que você tem e você faz transações de PIX, então cadastre apenas aquelas contas que você usa no dia a dia. Por exemplo, vocês me conhecem por ter muitas contas em bancos e cartões e tal, mas eu não tenho todas as chave PIX cadastradas em todos os bancos. Nas minhas três contas de bancos principais é onde eu tenho a chave PIX. E foram reduzidas para mil e eu não alterei e também não vou alterar. Porque eu não preciso fazer PIX uma hora da manhã, duas horas da manhã. Mas quem precisa, quem utiliza, é simplesmente controlar e saber quanto que você precisa realmente, diariamente, para fazer essas movimentações. Assim você torna a conta mais segura também. Em uma eventual situação de risco, você tem aí um valor mínimo para transferir. Fica aí as informações para vocês da novidade do PIX. Vou deixar aqui a matéria para vocês no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então! Mônica de Oliveira, um grande abraço! Jorge Matheus, um grande abraço! Thaylson de Souza, um grande abraço! Bruno Matheus, um grande abraço! Caio Borges, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza Adapta Criança de Souza